O gravador, o Marcelo Mar já viu, você espera um pouquinho mais para definir o time para a decisão já? É, eu já, da forma que eu vou jogar, da forma que eu joguei lá, né? Não vou jogar com os dois volantes, a dúvida é só entre o Pedro e o Léo, e na meia entre o Bala e o Renato. Então, desses jogadores, nas demais posições são as mesmas, e por isso que a gente vai deixar essa dúvida aí para mim definir isso amanhã. O que é que você espera do teu adversário, qual é o ponto que te preocupa mais, o que foi que te chamou a atenção? É, todo jogo é uma história bem diferente, o futebol depende muito do dia, hoje a gente sabe que conhecemos o adversário, é um adversário que a gente precisa respeitar, marca forte, tem uma boa bola aérea, tem velocidade, agora a gente sabe que tudo pode acontecer, a gente viu grandes situações, tropeços acontecendo na Copa do Brasil, Copa do Brasil tem que andar atento, precavido, e a gente sabe do adversário, o adversário que está jogando lá no campo, chovendo, com mais lama, e aqui ele vai ter um campo bom. Então, a desenvoltura, o rendimento e a produtividade, com certeza o adversário vai ter uma performance maior, melhor. Por isso que a gente precisa ficar atento, ficar aceso, trabalhando com humildade e enfrentar, se impor, ter atitude e jogar como qualquer jogo decisivo, como se estivesse jogando dentro, como foi o ano passado na Copa do Brasil. Ô Zé, passar pelo Penharol significa poder pegar um Atlético Mineiro, time de primeira divisão. É bom para testar o teu time, é bom para aparecer na mídia, o que é que tu já está pensando? É uma motivação a mais passar do Penharol para pegar um time de Série A? Primeiro nós temos que pensar no Penharol. Primeiro nós temos que superar e saber que é um adversário que vem aqui para jogar numa formação que a gente já tem algumas informações. Pelo que a gente viu lá, não é jogo nada fácil, é jogo complicado, jogo difícil. Já orientei meus jogadores, já alertei todo mundo, né? Eu acho que perante nossa torcida, aqui nós temos que imprimir, nós temos que tomar iniciativa, tem que se impor, tem que ter atitude. O time grande não pode dar espaço, não pode deixar o adversário jogar. Agora, nós vamos dar um passo de cada vez, precisamos, é 90 minutos, precisamos conseguir nosso resultado. Não podemos pensar no Atlético Mineiro se a gente não passar pelo Penharol. Beleza. Ô Zé, a gente viu hoje o rachão aí, o momento de descontração, você até botou o Everton Senna no chão. Isso aí é fruto do bom momento que a equipe está vivendo e o quanto é positivo um rachão desse antes do treino, do jogo. É, não tem como a gente trabalhar, né? Se trabalhar, fizer alguma coisa, a gente vai sobrecarregar, o jogo é amanhã. O cansaço vem hoje, na terça-feira. É lógico que a descontração, ela é importante, mas eu, no dois toques, é como estou decidindo a Copa do Mundo. Eu, como estou decidindo a final do campeonato. Então, os jogadores também sabem muito bem disso, dois toques é alegria, a descontração, é para se soltar, deixar o pessoal mais à vontade. Mas a gente sabe que quando eu brinco, eu brinco para ganhar, não brinco para perder. E eles realmente pegam no meu pé porque eu levo com seriedade até o dois toques. E isso faz com que eles, os jogadores também, procurem chegar dentro do jogo e saber que a cara do treinador é a cara do dois toques. Agora, nem tudo foi festa, né, Zé? O Natan acabou sentindo a panturrilha. O quanto te preocupa essa baixa? Ah, eu tenho como departamento médico, é nada sério, né? Pelo menos uma pancada aí. Vamos aguardar. Se não tiver condições, a gente convoca, bota outro jogador. Nós temos hoje um elenco forte e competitivo, jogadores que todos eles estão preparados para jogar, preparados para entrar e corresponder à altura.